O que foi mal de ser assim, dar esse amor ao mim? Desculpa, esse tem que ser o nosso fim. Só cuidei de mim, esse trouxe da de pé, tô acostumada com amor sincero, tentando ver o melhor de você, o pior de mim, chegamos nesse fim, enfim foi mal. E agora não sei onde vou amar, as respostas que só você puderá. É mal. Música É mal. Música Música Música